Mais uma operação carga pesada aqui na Rodrigo Otávio, mais precisamente aqui na Praça do Japim, com o objetivo de corrigir as irregularidades e também que a gente tenha segurança viária. Por se tratar de um dos principais corredores viários de ligação ao Distrito Industrial, aqui passam cerca de 11 mil veículos no horário de pico pela parte da manhã. Então a gente intensifica a fiscalização voltada para esses veículos pesados. Tudo que for para melhorar, para o transporte, para nós profissionais, para os usuários da BR, tudo é bem-vindo. Você trabalhando com o instrumento ótimo, em bem-estar, fica melhor para a gente, entendeu? Mais segurança, é bom sim, é ótimo.